Vamos agora então ao vivo para Campo Grande conversar com a Ingrid Rocha. Oi Ingrid, tudo bem? Oi Rúdi, tudo sim, bom dia para você, bom dia também para toda a sua audiência. E você, como é que está? Muito bem, sexta-feira a gente fica mais alegre, mais feliz, mais leve, mais solto. E aqui está um calorão danado, é a capital, como que está? Está quente Rúdi, a expectativa é de chuva hoje aqui em Campo Grande, mas está quente aqui na capital, mais de 25 graus agora aqui em Campo Grande, sol com algumas nuvens, tem previsão de chuva, mas continua abafado, continua quente aqui em Campo Grande. Continuando falando de clima, mas o clima está quente também na fronteira com o Brasil e Paraguai, a Polícia Federal continua fazendo o monitoramento dessas trilhas clandestinas utilizadas pelos traficantes ali na fronteira. Isso Rúdi, ontem a gente falou aqui sobre a Operação Rastro, que está investigando esse tráfico de drogas entre Brasil e Bolívia, e hoje tivemos mais informações em relação a essa operação. Os policiais, a Polícia Federal descobriu que essas trilhas ficam em território do Exército, e disseram então que essas trilhas foram criadas ali, e os criminosos estavam utilizando elas, e que com essas trilhas eles andavam praticamente 500 quilômetros para atravessar a fronteira. Entre as drogas, foi encontrada com eles a pasta base de cocaína. Segundo a polícia, essa investigação começou em janeiro do ano passado, quando dois brasileiros foram encontrados nessa trilha com cocaína. Eles então levaram essas pessoas para a delegacia, e em depoimento eles conseguiram reunir informações, e chegaram a um outro brasileiro que mora aqui em Campo Grande, que seria então a pessoa que coordenava esse esquema aqui da capital. A droga saía da Bolívia, passava por Corumbá, e o destino final era Campo Grande. Então eles chegaram a essa pessoa, a esse jovem de 21 anos, que seria então o coordenador, para prender essa pessoa, esse jovem, eles deflagraram nessa quinta-feira, ontem, a operação, então prenderam esse jovem. Segundo a polícia, essa trilha também é utilizada para tráfico de combustíveis, por exemplo, também para a entrada de pessoas de estrangeiros aqui no Brasil, e fica então no território do Exército. De acordo com as investigações da Polícia Federal, não foi encontrada nenhum vínculo, nada que ligue o Exército a esse contrabando, a esse tráfico entre Brasil e Bolívia, e o Exército até o momento também não se posicionou sobre esse assunto. Rúdi? Vamos continuar monitorando justamente para a gente entender como que vai se dar a solução para esse problema. Até porque a gente sabe que não é de hoje. As denúncias e até flagrantes dessas trilhas clandestinas para a entrada de produtos e listos do Brasil há muito tempo falada, há muito tempo é noticiado também em outras situações, a gente até já foi mostrado na mídia em outros momentos. Ingrid, muito obrigado, um forte abraço para você.